Música Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de ti Minha bolota de roupa eu me trocava pra fazer Ela, ela Tell me what you want, I thought it's your love You know you're national, you're national Yo Google out of my house, you caught a taxi I'm picky with my women, I'm deciding Coming to your prison, I'm sliding Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no choc Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok Ela quer julgada, julgada Se teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apertar, levar pra casa A vontade de morder Apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder Apertar, levar pra casa Ela te fala, isso é ladrão Isso é ladrão Ela te fala, isso é ladrão Ela te passa, isso é ladrão Senta, no preço Isso é ladrão Vai querer admiro Ela te fala, isso é ladrão Caraca, o peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim E pinga esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada E me listando pra você Não vou tirar sua roupa Vai passar o pedido a mim E pinga esse rabetão Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar Ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique na colher na via Traga na pia Traga na pia Olha a batida do meu coração Balança o brilho Balança o brilho Rapu, rapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai Esse passinho é malado Só manda quem é cria Vem no passinho malado Só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cinta Quebra, 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 quebra Com a pistola na cinta Deslhebrar do tempo Que nós dois matava A aula Era só tapada na boneca Da, 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 da Vai tomar sessão de trapa Igual tomar batada Era só Ela só tapada na boneca Da, 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 da Ela faz o que as outras Mas é por dia de dois Ela vai no chão Abre e fecha Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudendo 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 É só Vivo 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 Esse elatron, esse elatron, elas falam, esse elatron Nós passadinho, senta no pescoço o cordão Na queira de mil, elas falam, esse elatron Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 com a pistola na cinta Quebra, 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 com a pistola na cinta Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, tucada Tell me what you want, I got in your club You know you're nasty, you know Google out of my house, you're tired of taxing I'm picky with my women, I'm deciding Call me to your picnic, I'm sliding I'm picky with my women, I'm deciding Call me to your picnic, I'm sliding First things first, let me get that introduction We on the long road to sell destruction If you were so in love, you ain't gon' tell me nothing Let me get this clear, cause I had no idea I had to do too much, I had to do too much Let's get all y'all, get all y'all Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me mullar Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer Bala no copo da gata, pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa, vou ficar de canto na Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, eu nunca vou morrer Vou tirar sua louca Vai mostrar o pedido a mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Essa é foda, viada Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique de industria Naquele pique na colher ou na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o brin, balança o brin Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra ter Vai, vai, palvador Bapu, bapu 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 Bapu, bapu, bapu Bapu, bapu Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais O time tá formado, os caçadores, tipo Show, do dono do menino Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, malvação, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já lago o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranjinha, ela mola, a xerecusa Ela bota a palma, dá mal no chão, esse nem já Calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa Com pressão, só vapo, o vapo do malvadão Ela joga a besta, faz carão, os patos, patos de tesão Vai cantar no meu coração Com viagem de avião Se fosse pra fazer o pedido, eu gostei de te Memorriota de roupa, eu nem trocava pra fazer Aquele pique Vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique na colher da pia Traga no aperture, traga no aperture Olha a bater do meu coração Galão sombrio, galão sombrio Vá lá Vá pa 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 Espera que nós fizemos pra ter Vai, vai, pique de indústria Esse passinho é malado, só manda quem é cria Vem no passinho malado, só manda quem é cria Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Quebra, 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 quebra Com a pistola na cima Tu joga pra trás, tu costa e encosta Tu costa e encosta, direito do baile de sarra pirando Viagem de avião, uma princesa Com a pressão, só pra covapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de caro, de caro, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, droga, bronca, de caro, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma, meu coração 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 Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance virá um romance Eu torcei tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vou te porrar, porra, 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 porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Emocionou, emocionou Que joia não muda, acredita que ela mudou, emocionada O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje O papai tá chique, vou pagar com bom O papai tá bonitão, pra te levar pra suíte Vou pagar com o bebê, pra te levar pra suíte Now, I ain't never been with her baddie She calm, so I add her to the tally Oh, shit, okay, here we go Now, I ain't never been with her baddie She calm, so I add her to the tally She got her simbocon and I'm maddie Like, match, try, send me the addie Vai pegar nunca Só dois me que... Vou botar pra pra seu carro É o cara só Pique, pique, piquezinho dos filhos Calma, respira, relaxa novinha Tá, 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 tá Alô, poderia falar com o dinheiro de carro? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, para Então joga o cabelo Bem, 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 bem Ele tá formado os caçadores de bufão Sou do dono do dono Cara fechada E o bonézinho tá de lado Pique, malvação, tá, me que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se é baixo da rua, dágua, ela é fluindo Sobre o flash do laranjinho, ela mole A cheira é busca, ela bota pela palma Dá mal no chão, empina A bunda pra vagabunda Massa que tu é disposto Se desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Pa, pa, para Te desvejar não vai dar Mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Ninguém foi baixar É o Nilson Neto Ninguém foi baixar Pra tocar o paredão Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra machucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o JNK? Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava, para Então joga, cara Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Quinteira Não vai contar no meu coração Oh, oh, oh Mano, viajando Tampoco Pique, eu vejo essa linda Joga me olhando Só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita Com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito Que ela vou me matar Quando ela se solta Que ela se revela E o Marcos que bota Que só fica brincando Olha, olha que da hora Tampoco 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 Vai te dar uma massa Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vale, vai, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vale, vai, vai Dole uma, dole duas Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem 15 anos Vá passando os envolvidos Dá bagunha, pensa, mira Ela é doze, dole duas, dole Se liga só nesse áudio aqui Eu não tenho uma, dole duas, dole O domolio da mania Você tá dole do dole A mãe dela lava em rua Mas ela não sabe o que eu to Essa é foda, viada A praia, eu não vou te ver A praia, eu não vou te ver A praia, eu não vou te ver Você me faz esse cara Isso, é dragão de lixo Piques induscria Piques induscria Tem correão de inocente, mas não é Aquela cena, né? Faz um tipo de santinha, mas não é Solta aquele pique O interessante mesmo sabe como é Vem! Vem! O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o pique pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Hoje tem bailão Eu vou me envolver com as tupas Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Vai te dar uma massa Música O interessante mesmo sabe como é Vem Oi 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 Viagem de avião Uma princesa com a pressão Zabato, vato do malvadão Ela joga beijo pro Pascal De pato, de pato Que perdão Vai contar no meu coração Pega o telefone Abre o TikTok Mostra pra recalcada E hoje tu pode isso Trava na beleza Vai debocha 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 Da cara dela Vai debocha 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 Debochada Vai debocha Debocha O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso Bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde Pra te levar pra suíte Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra baixo o carro É o cara só Pique Pique Piquezinho do escrito Calma Respira Relaxa novinha Tá, 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 tá Alô Poderia falar com o Diego Calma Balança o brim Balança o brim Balança o brim Balança o brim Trava Para Vai começar o leão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá de trás Vai começar o leão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá de trás Vai começar o leão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá de trás 2h uma 2h e duas 3h Vai levar, vai 2h e uma 2h e duas 3h Vai bancar, vai O time tá formado Nos caçadores Fã Show Cara fechadar, e o borazinho tá de lado Peguei malvadão, também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largou plantão Vale de favela é o destino Vai, vai, pega Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Vai, vai, malvadão Aqui que é toda puta Brota na minha casa, eu vou te dar o chave indado Brota na minha casa, eu vou te dar o chave indado Toma, toma, vá pro vaco Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Emocionou, o seu piranha não muda acreditar Que ela mudou emocionada Emocionou, o piranha não muda acreditar Ela mudou emocionada Emocionou, o piranha não muda acreditar Homem é paciência, vocês, vocês querem amar Homem é paciência, vocês, vocês querem amar É por isso que sabe É por isso que sabe É por isso que sabe Só pra aquele pique Que você sente mesmo sabe Como é É por isso que sabe 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 Oi 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 Vai te dar um amado O time tá formado Os caçadores de bufão Sou do dono do pneu Cara, o vestidário E o bonzinho tá de lado Peguei malvatão Tá liguei, passa a nadar Olha o time, meu time Hoje é tudo, já largo o plantão Viagem de avião Uma princesa com pressão O sapato, o fato do malvadão Ela joga beijo, faz caramba Vai pegar a nuca Só dormir que Vou botar pra baixo, eu pra caramba Piques, piques, piques indústria Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o DLK Balança o brim, balança o brim Balança o brim, balança o brim Trava Para Então joga, cabelo Vem, vem, vem Vem, vem, vem O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar pro verdinho Pra te levar pra suíte Vai começar o milhão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente começa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Pega o telefone, ó, abre o Tik Tok, ó Mostra pra recalcada, que hoje tu pode isso Trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara dela Vai debocha, debocha, debocha Vai debocha, debocha Vai debocha, debocha da cara dela Nós senta o que te raça e te peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra Pedrinho, sacou Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então abre Pula em casa Vai rir, abre Vai pegar a nuca Só dormir que... Vou botar pra maçucar Pique, pique, piquezinha do screen Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o dinheiro? Balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro, balança ombro Trava, para E tu joga, cagou? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, pega Pega na minha balança Vou passar cera na mão Eu só quero te comer Eu não quero te iludir de mim Vai, vai, malvadão Aqui que é toda a potaria Você não tá tudo mais Emocionou Emocionou Quem ganha não muda acredito Aquela mudou emocionada Emocionou Emocionou Oh, 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 oh Quem ganha não muda acredito Ela mudou emocionada Emocionou 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 Puxa a tropa, chefinho Suco fio aqui no morro pra correr perigo Encaixando a vibe, é som de jungle até ficar à vontade Vai te dar uma massa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver ela descendo Descendo, descendo Dos chãos na vinheta Davia, Davia, Davia Davia, Davia Davia no sono Davia, Davia Davia, Davia Boa noite, boa noite